a todas. Meu nome é Andréia Campos, sou tesoureira do Centro Acadêmico 22 de agosto e militante do coletivo Político Disparada. Hoje encerramos oficialmente nossa semana de curso de extensão de direito constitucional, um minuto que pediram para eu reiniciar, então, perdão, eu vou reiniciar. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Andréia Campos, sou tesoureira do Centro Acadêmico 22 de agosto e militante do coletivo Político Disparada. Hoje encerramos oficialmente nossa semana de curso de extensão de direito constitucional. Gostaria de agradecer profundamente a presença de todos e todas durante essa semana e convidá-los para seguir nossas redes sociais, o Instagram do Centro Acadêmico 22 de agosto e do nosso coletivo Reconvexo para participar de mais eventos como este. Hoje teremos a presença do José Eduardo Cardoso e Kim Kataguiri, personalidades marcantes durante esse processo que defendem perspectivas diferentes sobre o processo sofrido pela presidenta Dilma Rousseff em 2016. O debate funcionará da seguinte maneira, serão quatro recortes com direito a duas falas dos dois convidados sobre o tema para que defendam seu ponto de vista, sendo o terceiro recorte uma pergunta do público pelo chat do YouTube. Além disso, haverá cinco minutos para cada convidado para as considerações finais. Por fim, quero desejar um ótimo debate para todos os presentes e agradecer profundamente a presença dos convidados. Vou começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta vai ser para o professor José Eduardo. Pedalada fiscal, será para os dois, mas a primeira pessoa que irá falar é o professor. Pedalada fiscal, configura crime de responsabilidade? Sim, emita sua opinião. Bem, boa noite a todos, a todas vocês. Quero saudar o Centro Acadêmico 22 de agosto e a nossa presidente desse debate, a nossa coordenadora. Saudar o deputado Kim Kataguri, é uma honra poder participar desse debate com o novo deputado. E dizer a vocês, basicamente, que para que nós possamos dizer se há crime de responsabilidade, nós temos que entender o que é um crime de responsabilidade e o que é um processo de impeachment. O processo de impeachment que foi introduzido no Brasil, ele é uma reprodução, basicamente, do modelo estadunidense, ou seja, o modelo da Constituição Norte-Americana de 1787. Basicamente, ele qualifica a seguinte situação. Como o presidente da república, no presidencialismo, é chefe de Estado, ex-chefe de governo, ele tem essa dupla situação, o que acaba acontecendo é que, ao ser eleito, ele tem um direito subjetivo, um direito ao exercício do mandato. Da mesma forma, as pessoas que o elegeram têm o direito a que ele exerça esse mandato. Ao contrário do que ocorre no parlamentarismo, o presidente da república, dentro desse modelo da Constituição estadunidense, ele apenas pode ser afastado do seu cargo por uma decisão do parlamento, diante da prática de atos ilícitos gravíssimos, provados, dolosos, demonstrados probatoriamente por meio de um processo que o próprio parlamento emite uma apreciação jurídica e política. Nos Estados Unidos e na América, são três delitos que podem levar a afastamento do presidente. Caso de suborno, caso de traição e aquilo que os norte-americanos chamam de high crimes and businessmeners, ou seja, grandes crimes e grandes contravações. Somente crimes gravíssimos. Ou seja, um presidente que perca a base parlamentar, que não tem a maioria no parlamento, que não tem a grande popularidade, que a maioria da população não aceita num certo momento o seu mandato, não perde no presidencialismo o seu mandato por isso. No parlamentarismo é diferente. Ali basta que um presidente não tenha a maioria parlamentar que você vota uma moção de censura e efetivamente esse presidente perde, esse primeiro ministro perde a sua condição de governabilidade. Lá ele é o chefe de governo, não se confunde com o chefe de Estado, que é um presidente da República ou é um rei, um monarca. Por que eu estou dizendo isso? Porque o crime de responsabilidade no Brasil, ele surge exatamente para qualificar aquelas situações que nos Estados Unidos da América equivalem à traição, grandes crimes, grandes contravações, ou suborno. Ou seja, são delitos gravíssimos. Que a nossa legislação tipifica. A lei 1079 de 1950 tipifica os crimes de responsabilidade. Portanto, tem que ser fatos claramente colocados numa perspectiva dolosa, tipificados pela lei e que a partir da sua configuração provatória fazem com que o parlamento tome uma decisão dizendo, olha, diante deste fato o presidente da República não pode mais permanecer. Por isso que se diz que o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Porque ele não pode ser promovido sem a base jurídica, sem a tipificação legal, sem o fato que se subsuma a lei. Sem isto, ele é um pretexto. Sem isto, ele é um golpe. Por que é um golpe? Porque todo o presidente da República que é eleito e é afastado pelo parlamento sem a configuração deste ato ilícito. Ele é afastado indevidamente. Independentemente de ser um golpe que não se dá com armas, com tanques na rua, mas um golpe que se dá pela retórica jurídica. Um golpe, como se diz, parlamentar. Muito bem. Dilma Rousseff, ela foi acusada de ter praticado alguns crimes. Crimes de responsabilidade, que ocorrem no ano de 2015. Objetivamente, aquilo que você chamou e que se chama de pedaladas fiscais, nada mais é do que uma situação que ocorreu nos seguintes tempos. Há muitas décadas, a Federação Brasileira, o Brasil, a União, acabam dando subsídios para financiar a agricultura. E isto é feito através do Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil empresta para agricultores. Esses agricultores recebem do Banco do Brasil valores a um preço muito menor do que aquele que receberia no mercado. E o governo, então, paga pela diferença para o Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil empresta e, depois de um certo tempo, o governo repõe ao Banco do Brasil a diferença entre o mercado e aquilo que efetivamente foi pago a títulos de subsídios. No caso de Dilma Rousseff, o que que se dizia? Ela demorou demais para fazer esse pagamento. E como ela demora demais, isto qualificaria uma situação de empréstimo do governo tomando o dinheiro do Banco do Brasil como se fosse um empréstimo para ele. Essa tese jurídica nunca havia sido colocada antes. Desde a lei de responsabilidade fiscal, Fernando Henrique Cardoso havia feito a mesma coisa, Lula havia feito a mesma coisa e o Tribunal de Contas da União havia aprovado tudo isto. Mas a partir de um certo momento, num momento em que o Brasil passava por uma crise econômica e que nós tínhamos Eduardo Cunha como presidente da Câmara, várias forças políticas, depois da eleição de 2014, resolvem utilizar isto como um pretexto para afastar Dilma Rousseff. aquilo que era ato lícito, aquilo que era aceito por todos, que existiam pareceres jurídicos dizendo que poderia ser feito. E então Dilma Rousseff é acusada de praticar um crime de responsabilidade que nunca havia sido dito que era ato ilícito. E mais, essa decisão de não pagar quando paga era tomada não por Dilma Rousseff, mas pelo secretário do Ministério da Fazenda que tomava essas decisões, o secretário do Tesouro. Ou seja, Dilma Rousseff sequer determinou que aquilo fosse feito, porque não cabe ao presidente da República dizer pague agora, não pague agora, o Banco do Brasil ser ridículo. Ou seja, criou-se um pretexto. Um pretexto em que não havia ato ilícito e, portanto, se não havia ato ilícito, não havia dó, não havia má-fé, não havia gravidade absolutamente nenhuma. E a própria perícia do Senado mostrou que o atraso era de três, quatro meses. Ou seja, e nem propriamente um atraso. Por quê? Porque não havia na lei um prazo previsto para esse pagamento. Ou seja, é o único caso em que eu falo de inadimplência ou de atraso sem prazo. Criou-se, inventou-se, utilizou-se um pretexto para se destruir uma presidente da República legitimamente a lei. Mas Dilma passava por uma crise de popularidade. Passava. Dilma perdeu a situação no Congresso Nacional e tem maioria. Perdeu. Mas no presidencialismo as regras do jogo não são estas. Ou seja, no presidencialismo fazer-se alguma coisa desse tipo, que todos os presidentes da República tinham feito anteriormente, que todas as assessorias jurídicas do Brasil e todos os juristas diziam que podia ser feito, entender como crime, a partir de um certo momento, é, na verdade, uma retórica jurídica para se fundamentar um golpe de Estado que foi dado por aqueles setores que não queriam a continuidade do projeto de governo que havia sido eleito nas urnas por Lula, reeleito depois por Lula, eleito por Dilma e reeleito mais uma vez em 2014. Portanto, eu não tive nenhuma dificuldade ao longo da defesa da presidenta Dilma Rousseff em dizer que isto foi um golpe. Um golpe, porque destituir uma presidenta da República eleita legitimamente com pretextos, é, na verdade, praticar uma ofensa à Constituição e uma ofensa aos eleitores brasileiros que a elegeram efetivamente do ponto de vista democrático. Muito obrigada, professor. E muito obrigada pelo perfeito uso do seu tempo. Deputado, agora é a sua vez. Oito minutos também. Bom, primeiro, agradecer a presença, a audiência de todos, agradecer ao ministro Cardoso, agradecer ao Centro Acadêmico pela, na figura aí da Ana, que fez o convite, acho que é a presidente do centro, cumprimentar os colegas estudantes de direito e discordar de dois pontos aqui fundamentais da exposição do ministro Cardoso. Primeiro ponto, de que a pedalada fiscal se configura por uma demora no pagamento. Esse é o primeiro ponto que eu pretendo rebater. O segundo ponto é de que a pedalada fiscal seria aceita, teria sido aceita em governos anteriores. Governo Lula, governo Fernando Henrique teriam feito a mesma coisa e não havia sido considerado irregular, não havia sido considerado ilícito pelo Tribunal de Contas da União. Também pretendo demonstrar que isso é falso. Bom, o primeiro ponto é o que a Dilma efetivamente fez. Ela editou decretos sem número e abriu créditos suplementares para pagar despesas correntes do governo. Qual que é o problema nisso? Eu vejo três problemas inicialmente. Primeiro, aliás, voltando um pouco, é importante a gente definir no direito financeiro, no direito orçamentário, o que são os créditos suplementares. Tem três espécies diferentes de crédito. Primeiro é o crédito suplementar, quando tem uma previsão no orçamento de um determinado programa. Então, habitação, tem Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem o Bolsa Família. Crédito suplementar é, olha, já tem esse programa previsto no orçamento, eu vou reforçar a dotação orçamentária para esse programa que está previsto no orçamento. No caso, o ministro Cardoso colocou, era o plano safra, era o subsídio para atividade agropecuária. Muito bem. Segunda modalidade é o crédito especial, que é quando a despesa não estava prevista no orçamento. Eu estou criando um programa novo, eu estou criando, eu lembro, no ano passado, o governo Bolsonaro criou crédito especial, a gente botou crédito especial para implementar a carteira verde e amarela da medida provisória 705, que a gente não tinha previsto no orçamento, mas depois foi enviado via medida provisória. Esse é um exemplo de crédito especial. E agora, um dos créditos mais comuns, pelo período que a gente está vivendo agora, mas é o menos comum, deveria ser pelo menos no dia a dia, é o crédito extraordinário, que é quando acontece uma calamidade, é um caso de guerra, é um caso de pandemia, que é o caso desses projetos de crédito que a gente tem recebido no Congresso Nacional nos últimos tempos. Muito bem. Então, vamos continuar. O que a Dilma fez? A Dilma mandou abrir crédito suplementar. O primeiro problema está na forma. Não se abre crédito suplementar por decreto, se abre crédito suplementar por lei. Você envia um projeto de lei ao Congresso Nacional para reforçar a dotação orçamentária de determinado programa. Dilma não só fez por decreto, como não numerou os decretos sabendo que isso era ilícito, sabendo que isso era irregular. Então, o primeiro problema está na forma. A lei de responsabilidade fiscal determina que é sempre por meio de lei e com prévia, a lei de responsabilidade fiscal é expressa, ela diz prévia autorização do poder legislativo, justamente para impedir abuso, justamente para impedir que aquele dinheiro liberado não possa ser fiscalizado e controlado. Se você edita um crédito não numerado, o Congresso Nacional não tem acesso a quanto foi aquele dinheiro, para onde aquele dinheiro foi. O Tribunal de Contas também não tem, o Ministério Público Federal também não tem. Aquele dinheiro se torna blindado de qualquer fiscalização. Você não consegue auditar. Então, a forma importa, primeiro, porque a Lei de Crime de Responsabilidade, o 1.79, fala em atentado contra a lei orçamentária. Então, esse é o primeiro ponto. Você editar decreto no lugar de lei é um atentado contra a lei orçamentária. E agora vamos para o conteúdo. Primeiro problema de forma, agora vamos para o programa de conteúdo. Mesmo por lei, mesmo que a Dilma tivesse pedido aquele crédito suplementar para o Congresso Nacional, ela não poderia fazê-lo porque aquilo estava em desacordo com a sua meta de superávit primário. Se você tinha uma meta de superávit primário inicial no governo Dilma, ela foi revista posteriormente, mas mesmo a revisão foi irreal. Mesmo a revisão estava em desacordo com a atual situação das contas públicas. O governo, dolosamente, maquiou a situação das contas públicas e não poderia ter enviado, se quer via lei, aquele pedido de crédito suplementar porque você não poderia conceder crédito suplementar porque estava num momento de déficit. Você precisava dar superávit. Existe uma meta, depois que você recebeu tudo e gastou tudo, existe uma meta fixada pelo próprio governo e aprovada pelo Congresso Nacional que você precisa cumprir. Quando você está descumprindo aquela meta, você não pode ordenar reforço de despesa, você não pode pedir mais crédito, pedir para se endividar mais o governo, para reforçar a dotação orçamentária de qualquer programa que seja. Esse é um outro ponto, esse é um outro problema dos decretos que foram editados e aí não foi nenhum secretário de Fazenda, não foi o ministro da Fazenda, foi a própria Dilma, que editou os decretos não numerados e fazendo esse pedido de crédito suplementar. E a última questão, que é especificamente chamada de pedalada fiscal, não é uma mera demora, não é um mero atraso no pagamento do Banco do Brasil. É você deixar de pagar o Banco do Brasil, deliberadamente, não lançar esse não pagar para o Congresso Nacional, não lançar isso oficialmente como uma despesa, não lançar oficialmente, formalmente como empréstimo, e utilizar esse dinheiro para pagar outras despesas sem previsão orçamentária. Essa é a pedalada fiscal. A pedalada fiscal, e aqui, mais uma discordância em relação ao ministro e o Cardoso, isso nenhum outro presidente da República fez. Lula não fez, Fernando Henrique já fez. O que os dois já fizeram foi atrasar pagamento para banco. Atraso não é crime de responsabilidade. Se fosse uma mera demora, se fosse um mero atraso no pagamento, não haveria crime de responsabilidade, não seria pedalada fiscal. Pedalada fiscal não é você simplesmente atrasar o pagamento, é você deliberadamente reter o dinheiro de um pagamento para banco público que falia o pagamento de políticas públicas, não lançar isso na contabilidade oficial e tomar esse dinheiro como empréstimo para pagar despesas que não foram autorizadas pelo Congresso Nacional. Essa é a pedalada fiscal. Tanto foi empréstimo, e eu sei que o ministro Cardoso na defesa da presidente Dilma colocou que utilizando o código civil que não seria empréstimo, que não configuraria multo, não tinha contrato e etc. Mas tanto foi um empréstimo na prática, pode não ter sido formalmente, pode não ter sido, não ter tido um contrato, mas porque era ilícito o negócio. Então efetivamente não deixariam provas nesse sentido. Mas tanto foi um empréstimo que o Banco do Brasil, na hora de receber, cobrou 400 milhões de juros quando foi receber aquele dinheiro do Tesouro. Então tanto foi um empréstimo que foi feito, e esse é outro atentado contra a lei orçamentária. Então nós temos três por enquanto. Primeiro atentado contra a lei orçamentária, lançar como decreto aquilo que é matéria de lei, você enviar um PLN. O segundo problema, você lançar crédito suplementar quando você está em desacordo com a métrica de superávit primária. E o terceiro problema é você tomar empréstimo de banco público. Você não pode, um órgão é subordinado ao outro. A União, o governo federal, ele tem uma relação de superioridade, tem uma hierarquia superior em relação ao Banco do Brasil. O presidente da República demite o Banco do Brasil quando ele vem entender. Justamente por isso, justamente por isso, existe uma proteção na nossa lei de responsabilidade fiscal, nas LDOs e nas LOAs que foram aprovadas em todos os anos, inclusive naquele ano, para que o presidente da República não esvazie os cofres dos bancos públicos e tome aquele dinheiro para si. Portanto, configurou-se sim e permitiu a responsabilidade da pedala fiscal, que não é mera demora e não foi cometida por governos anteriores. Muito obrigada, deputado. Agora o professor terá quatro minutos para responder. Eu até entendo a confusão demoníaca que o nome deputado fez, porque na época ele não era deputado, então ele não deve ter tido a oportunidade de ler o processo. São duas coisas diferentes. Pedalada fiscal é o empréstimo do Banco Safra. Crédito suplementar aberto por decreto tem nada a ver com pedalada. Vamos fazer as separações. Dois, crédito suplementar é aberto por decreto, sim, com autorização legislativa. Me permitam ler aqui. Crédito suplementar é autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Desculpe, deputado. Jair Bolsonaro, todos os governos sempre abriram a partir da autorização legal por decreto. ele não é aberto por lei, ele é autorizado por lei. Terceiro, estava autorizado na lei orçamentária, sim. A acusação que é feita não é essa que o senhor respondeu. A acusação que é feita é que nós, ao abrirmos o decreto, teríamos desrespeitado a meta fiscal estabelecida, o que era um absurdo, porque a meta fiscal pela lei de responsabilidade fiscal é anual e passaram a entender que ela seria bimestral. Isso não tem nada a ver com pedalada, isso não tem nada a ver com atraso. Inclusive, se o senhor lê no processo de impeachment, a perícia do Senado mostra que esses decretos não aumentaram a despesa. Isso é decreto. É decreto, sim. Todos os governos fazem isso, Jair faz diariamente, todos os governos assinam, isso é normal, aquela forma, todos os governos fazem. Por favor, se vossa excelência for ao Poder Executivo, virá Bolsonaro assinando diariamente esses decretos. Segundo, o plano Safra já existia há 30 anos e não havia prazo previsto para o pagamento. Se você, excelência, ler o relatório do Anastasia, do relator, virá que ele cria um prazo. Eu até brinco e falo que era um prazo anastasiando, porque ele não existia. Ele criou, a partir da decisão da Dilma, quando o Tribunal de Contas da União modifica a regra do jogo e diz que tinha que pagar, Dilma cria um prazo de 60 dias. E ao criar este prazo, a Anastasia diz, bom, então se podia pagar lá em 60, 90 dias, tinha que ter pago antes, que ele manda aplicar retroativamente, não é nada disso com todas as vendas que o senhor disse, absolutamente nada. Há uma confusão na sua argumentação confundindo os dois situações delituosas que foram acusados, o que mostra que a população, nem vossa excelência, que é um militante ativo, estudante de direito, entendeu a acusação. Não é nada, absolutamente nada disso que vossa excelência já disse. Isso que me entristece, porque nós tivemos uma presidente da República afastada do seu cargo sem que a população sequer entendesse o que estava sendo discutido e sem que os próprios militantes que na época defendiam o impeachment entendesse. Peço ao senhor que leia o processo do impeachment. O senhor fez uma confusão das duas situações. Decretos são abertos, sim. A discussão da autorização legal era da meta fiscal. Nós aprovamos uma mudança da meta, tornando os decretos compatíveis, e disseram que não podia ser feito isso. Então, portanto, a fala do senhor, nesse momento, me leva ao convencimento. mesmo os militantes que iam para a rua defendendo o impeachment até hoje, não entendendo do que Dilma Rousseff foi acusado. Muito obrigada, professor. Deputado, o senhor terá quatro minutos para a resposta. Ministro, eu entendo sua defesa como membro do governo que foi e o seu papel de necessariamente ter uma análise não parcial em relação aos autos do impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas o fato é que, e eu tenho aqui a perícia do Senado em mãos, que a conclusão da perícia foi de que os três decretos, sim, você abre por decreto com autorização legislativa. Com autorização legislativa, esse é o primeiro ponto, e o outro ponto é decreto não numerado. Decreto não numerado e isso não se faz. O presidente da República não lança decretos sem a possibilidade de que eles sejam fiscalizados posteriormente pelo Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nacional. Então, qual foi a conclusão da perícia do Senado? Isso, qualquer um pode puxar no site do Senado e vê. A perícia conclui que os três decretos não numerados promoviam alterações orçamentárias incompatíveis com a meta fiscal e com o superávit primário. Tanto, tanto não estava sendo alcançado como, como a senhora acaba de admitir, o governo pediu ao Congresso Nacional a sua revisão. No entanto, no entanto, quando você para para analisar a lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade diz o seguinte, o artigo 16, a criação e expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de, inciso primeiro, no parágrafo primeiro, adequada com a lei orçamentária anual, atenção, a lei orçamentária anual, alô, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou seja, você precisa ter um destino bem definido e a dotação precisa ser suficiente para atender a demanda daquela despesa, ou que esteja abrangida por crédito genérico, e aqui eu ressalto, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, ou seja, todos aqueles gastos relativos ao programa, no caso, o plano safra, deveriam ter sido somadas para análise em relação à meta fiscal, realizadas e a realizar, previsto no programa de trabalho, não ultrapassando os limites estabelecidos para o exercício. é essa violação da meta fiscal que nós estamos falando e aqui não há confusão nenhuma em relação a isso, a gente está falando dos mesmos decretos não numerados, a gente está falando da mesma autorização legislativa que não existiu e a gente está falando do atraso e da maquiagem do pagamento do banco público para utilizar esse dinheiro como empréstimo e o ministro Cardoso não respondeu em relação ao principal ponto da pedalada fiscal que é configurar ou não configurar empréstimo. Se não foi empréstimo, se não estava configurado o empréstimo entre o banco público e o governo federal, por que não é... Pergunta, tá bom? A partir de quando, mais ou menos? Eu vou perguntar, acabaram de falar, perdão, viu? Não, mas a partir de quanto, mais ou menos, travou? Eu vou perguntar agora. Ah, tá. Não, perdão mesmo, perdão, professor. Agora voltou. Acabei de perguntar a partir de qual momento travou. Uns 30 últimos segundos da sua fala, por favor. Foi até a análise da meta fiscal. Perfeito. Então, só para reforçar que foi empréstimo, que é o último trecho da minha fala. A Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 29, inciso 3º, diz o seguinte, aspas, a operação de crédito é o quê? É qualquer compromisso financeiro assumido em razão de multa, abertura de crédito, emissão e assiste de título, aquisição financeira de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda, termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativo financeiro. Ou seja, qualquer operação que se assemelha ao multa é a operação de crédito, exatamente o que o governo Dilma Rousseff fez criminosamente, sem previsão legal, sem previsão orçamentária. Muito obrigada, peço desculpa por essa falha, mas, infelizmente, deu uma travada. Agora eu vou para a segunda pergunta, tá bom? O primeiro a responder vai ser o deputado Kim Kataguiri, e a pergunta é, em que medida fatores não jurídicos, como, por exemplo, a opinião pública, a mídia, as articulações de alguns parlamentares, enfim, tudo o que nós vimos dos fatores não jurídicos durante essa época, contribuíram para o processo de impeachment? Deputado, o senhor tem oito minutos para a resposta. como o próprio ministro Cardoso colocou, o impeachment é um processo não só jurídico, mas é um processo político, a partir do momento em que o governante não tem mais condições de governar, não tem maioria no parlamento, está causando uma crise social, está causando uma crise econômica sem precedentes, e nisso você tinha de sobra no governo Dilma, a gente herdou do governo Dilma a pior crise da história do Brasil, isso sem nenhum tipo de hipérbole, foi uma queda real de 10%, 10% do PIB, isso uma crise que não se via antes, desde 1929, oito trimestres seguidos de queda, e economia caindo não é só número, significa menos gente tendo comida na mesa, aliás, aumento de miséria e desigualdade social também nesses trimestres de queda do PIB durante o segundo mandato do governo Dilma, cinco milhões de pessoas perderam seus empregos, totalizando o recorde à época de 13 milhões de desempregados, uma inflação, um aumento de impresso, expansão da oferta monetária de 10,7%, puxado pelo preço dos alimentos que batia mais de 20%, então a comida estava ficando mais cara, eu me lembro até na época da presidente sugerindo que as pessoas trocassem ali a carne pelo ovo, muito parecido com o que o ministro Paulo Guedes fala hoje e sendo duramente criticada por isso, que o problema não estava no padrão de consumo da população, estava na política governamental de descontrole de preços e de gastos públicos, por falar em gastos públicos na explosão de dívida pública, dividou o país em mais de 20% do PIB, apesar do discurso contra os banqueiros, contra as elites, o que o governo petista fez foi dar lucro fácil para o mercado financeiro sem risco, juros altos, o que significa juros altos? Significa que eu fazendo um investimento, deixando meu dinheiro parado, emprestando dinheiro para o governo, estou conseguindo uma alta taxa de lucro, 12, 13, 14, 15% ao ano, sem correr isso, porque empréstimo a governos relativamente estáveis, como uma democracia jovem, mas relativamente consolidada como o Brasil, é um investimento de baixo risco, então, basicamente, você nunca deu tanto lucro para os bancos e para as elites financeiras, como se deu durante o governo Dilma expandindo a de 20% do PIB e tendo juros de 15% juros reais mais altos do mundo. A menor taxa de investimento da história, também menos investimento em infraestrutura, setor elétrico nem se fala de um promover um completo desastre, uma destruição do setor elétrico tentando baixar a conta de luz na canetada e depois passando todo esse ônus para a Eletrobras, a Eletrobras se recupera até hoje desse rombo deixado pelo governo Dilma e a gente paga até hoje na nossa conta de luz a conta de subsídios cruzados que para basicamente toda a população principalmente os mais pobres pagando a conta de subsídios para pessoas mais ricas seja no agro seja quem utiliza geração distribuída incentivos criados durante o governo Dilma e que foram mantidos até hoje inclusive na medida provisória da Eletrobras o presidente Jair Bolsonaro estendeu o Proinfra que era o programa de subsídios do governo Dilma mantendo essa conta de luz para que todos nós paguemos a conta dos outros isso sem falar na transferência de renda do mais pobre para o mais rico por meio do chamado bolso empresário dos 360 bilhões de reais via crédito subsidiado para uma minoria de grandes empresários do BNDES que deveria ser utilizado ou pelo menos foi idealizado aí à época com o trabalho do Roberto Campos um liberal até que se arrependeu do BNDES depois mas inicialmente a gente tinha uma ideia liberal de fomento a pequena média empresa de fomentar com crédito subsidiado no início da carreira do empreendedor e que no final das contas acabou subsidiando com conluios grandes empresas e empresas que já estavam bem estabelecidas no mercado com crédito pago às custas do mais pobre porque a tributação no Brasil a gente sabe é concentrada na população mais pobre que é no consumo quem proporcionalmente consome mais do seu salário é o mais pobre que compra comida compra roupa etc contrata serviços e o mais rico tem dinheiro sobrando para fazer investimentos que tem tributação menor seja via lucros e dividendos seja financiamentos imobiliários ou aquisição de bens que bens duráveis e que se valorizam ao longo do tempo que é possibilidade que os pobres não têm então resumidamente o ponto não jurídico é fundamental sem a condição política para derrubar o presidente da república sem que seu governo se torne insustentável sem que perca completamente a base no congresso sem que perca completamente o apoio da população que você tenha a maior parte da população militando para que aquele impeachment não basta em popularidade o presidente não cai só por em popularidade por simples é preciso o governo estar tão ruim a ponto da população tomar a frente das ruas para querer derrubá-lo o exemplo de impopularidade não derrubar o governo é o governo Temer o governo Temer foi um dos governos mais impopulares da história mas ainda assim não tinha gente na rua suficiente pedindo a queda do presidente a ponto de inviabilizar o seu governo mesmo a procuradoria geral da república obrigando o parlamento a votar duas denúncias do ex-presidente então para além da falta de popularidade você precisa ter um ânimo da sociedade de indignação a vontade de realmente retirar apear o presidente da república do poder agora como o ministro Cardoso também colocou não são só as condições políticas eu pessoalmente sou parlamentarista acho que a partir do momento que o sujeito perdeu a maioria no congresso nacional ele enquanto primeiro ministro o congresso deveria ser dissolvido para formar nova maioria reformar o novo governo mas não ser regime presidencialista para além da condição política a gente precisa do crime de responsabilidade que eu acho que é o principal alvo do nosso debate hoje se houve crime contra a lei orçamentária ou se não houve crime contra a lei orçamentária por parte da presidente Dilma Rousseff e desses atrasos que a gente colocou que para além de atrasos era não lançar como empréstimo o que de fato era empréstimo editar sem previsão legal e editar em desacordo com a meta fiscal e em desacordo com o superávit primário tudo isso todos esses mecanismos não são mera formalidade esses mecanismos existem para que um presidente da república não abusem do seu poder de gastar dinheiro público de gastar o nosso dinheiro de gastar o dinheiro do pagador de impostos todos esses mecanismos de controle de fiscalização o tribunal de contas da união o ministério público o congresso nacional a lei de responsabilidade fiscal e a lei dos crimes de responsabilidade e eu tenho eu tenho um entendimento diferente do ministro Cardoso o ministro Cardoso salvo engano entende que o artigo 11 da lei de responsabilidade não foi recepcionado pela Constituição de 88 eu discordo desse entendimento acredito que tenha sido recepcionado sim que o crime da presidente Dilma Rousseff se enquadre nesse artigo mas mesmo se a gente considerasse a tese do ministro Cardoso de que o artigo 11 não foi recepcionado pela Constituição de 88 a conclusão da presidente Dilma Rousseff também se enquadraria no artigo 10 para além da previsão legal para além do crime cometido justamente tirando dinheiro de bancos públicos sem autorização do Congresso Nacional para configurar empréstimo você fazer pagamentos que não tinham previsão orçamentária em desacordo com a meta fiscal você tem todo o contexto político os escândalos de corrupção contam também o Petrolão foi um dos maiores escândalos de corrupção da história do país você submeter o Congresso Nacional na base da propina na ditadura da propina você submeter poder legislativo poder da república a compras de votos institucionalizadas todos os meses por meio de contratos da Petrobras dividindo com o MDB dividindo com o PP além de crime comum sem dúvida nenhuma contribui com o avanço de uma denúncia por crime de responsabilidade a corrupção generalizada no governo é um outro ponto que contribui politicamente para que o pedido avance e a jurisprudência do Supremo é farta no sentido de que a Câmara dos Deputados sequer analisa o mérito da denúncia a Câmara dos Deputados sequer analisa se o presidente cometeu ou se não cometeu o crime e tinha responsabilidade ou se existe condições mínimas ali configuradas para que não se responsabilidade o Congresso Nacional julga segundo o Supremo é a conveniência política desculpa te interromper mas seu tempo finalizou tá bom agora o professor terá oito minutos deputado eu acho que é muito importante por amor à verdade nós dizemos exatamente o que aconteceu com o aspecto jurídico o senhor está confundindo decretos com o plano safra tem nada a ver uma coisa com outra deputado os decretos não foram baixados para viabilizar o plano safra e o plano safra não foi viabilizado pelos decretos são dois crimes de responsabilidade autônomos distintos pode ver no relatório do Senado tem duas partes distintas o senhor está fazendo uma confusão terrível o que mostra que infelizmente não houve uma compreensão da condenação de Monserre os decretos foram tidos como ilegais me permita explicar deputado porque se entendeu que os decretos foram baixados e que desrespeitaram a meta fiscal estabelecida por quê? porque a meta fiscal na lei de responsabilidade fiscal que o senhor tem nas mãos é anual e passaram a entender que no relatório bimestral que você tem que mostrar também teria que respeitar a meta porque é um absurdo completo tanto que logo depois se mudou quando o Dilma cai esta regra isso não tem nada a ver com o plano safra deputado por favor não vamos confundir a gente com o Bugatti o plano safra que não tem nada a ver com os decretos é aquilo que eu disse paga-se o Banco do Brasil empresta a juros subsidiados bem mais baixos que o mercado para agricultores e o governo federal equaliza paga para o Banco do Brasil ou seja o governo não tomou como o senhor disse dinheiro do Banco do Brasil ele pagou sem ter emprestado o empréstimo era para o agricultor que pagou o Banco do Brasil isso é uma equalização não é um empréstimo no fundo se me permite deputado é uma coisa seguinte eu tenho um empregado tenho que pagar o salário dele deixo de pagar dois meses o senhor vai me dizer que esse empregado me emprestou dinheiro? não isso não é operação de crédito isso não é mútuo isso é a verdadeira o absurdo os 15 pareceres jurídicos os maiores juristas do Brasil dizendo isso ou seja não houve empréstimo e isso foi feito por todos os governos e cuidado não tem nada a ver com os decretos todos os governos baixaram o decreto e todos daquela mesma forma porque eles eram qualificados sem número sim pela rotina administrativa que sempre se teve no governo federal há décadas não teve nenhuma anomalia específica de Dilma Rousseff esses decretos eram assinados diariamente por todos os presidentes da república então portanto deputado por favor não vamos confundir mais aquilo que confuso já é e a sua fala apenas me mostra uma coisa nem o senhor uma grande liderança entendeu porque Dilma Rousseff foi condenada é a única coisa que me mostra e mostra pra história que as pessoas até hoje não entenderam uma condenação absurda de Dilma Rousseff de fato que efetivamente não era um crime de responsabilidade e as razões políticas influenciaram? sim influenciaram e me permite dizer Dilma Rousseff não foi condenado por corrupção porque corrupta não é nunca foi condenado a isso isso se aproveitou o momento político no segundo seguinte em que Aécio Neves é derrotado vamos aos jornais logo que Aécio Neves é derrotado se começa a dizer que as máquinas eleitorais não funcionaram se requer uma auditoria e aí antes mesmo da posse se começa a falar em crime de responsabilidade foi a primeira vez na história que eu vejo querer um crime de responsabilidade para se ir atrás dos fatos e não fatos que levam a discussão de crime de responsabilidade ou seja isto foi articulado porque sabiam o seguinte como nós vivimos uma grande crise decorrente dos comodities internacionais pode até ter havido falha do ponto de vista da condução financeira governamental podemos discutir mas era uma oportunidade ímpar as forças neoliberais que iam destruir o projeto que havia tirado milhões de brasileiros da miséria porque se o escuro olhar milhões de brasileiros saíram da miséria durante o governo Lula e Dilma nós tínhamos pessoas estudando do exterior através do Ciência Sem Fronteira nós tínhamos uma realidade em que o Brasil era respeitado internacionalmente e aí esses setores conservadores amparados por forças internacionais disseram ou é agora ou nunca it's now or never e aí começaram a engendrar no momento seguinte aproveitando-se da crise econômica um plano um plano de instituir um presidente da república que contou com Eduardo Cunha aprovando as pautas bombas que prejudicaram a economia sim o processo de impeachment foi engendrado por pautas bombas e por ações que desestruturavam qualquer tentativa do governo de aprovar projetos de lei que pudesse tirar o Brasil da crise isso foi planejado por setores conservadores e apoiado por setores da mídia como não tinham crime de responsabilidade inventaram situações que sempre foram aceitas que sempre ocorreram peço que o senhor me mostre se o plano Safra não tem uma lei que fazia 30 anos que era feita da mesma forma pelos governos anteriores desafio o senhor a mostrar que os governos anteriores pagavam em prazo diferente do Dilma Rousseff em 2015 o senhor fala a que houve juros não deputado o senhor está confundindo juros com correção monetária o plano Safra ele não envolveu o pagamento de juros os 400 milhões que o senhor está falando se refere a 2014 não a 2015 que é o período do impeachment em 2015 a correção monetária sim porque no momento em que o governo equaliza o pagamento não é juros de mora é correção monetária é atualização financeira então tudo isso mostra a grande desinformação que foi jogada na população brasileira com o intuito de derrubar uma presidente da república legitimamente eleita eu também sou parlamentarista sempre fui aliás hoje eu defendo sem o presidencialismo não para agora para as eleições nem para outras mas para aqui muito tempo porém eu lhe digo que se eu vou jogar futebol eu não posso usar as regras do basquete porque senão eu pegaria a bola com a mão e eu tiraria dentro do gol que foi feito exatamente no caso do impeachment no presidencialismo no jogo de futebol se joga com os pés mas pegou-se a bola com a mão para tirar-se alguém que foi legitimamente eleito que tinha perdido a maioria parlamentar tinha que passava-se uma crise econômica sim muito mais agudizada porque essas forças políticas criaram as situações criaram-se sob comando Eduardo Cunha com a articulação de Michel Temer com Aécio Neves e todos os movimentos populares dos quais o senhor participava legitimamente não poderam isso que queriam aproveitar daquele momento para tirar alguém que tinha sido legitimamente eleito e infelizmente essas pessoas até hoje não perceberam o dano que fizeram ao Brasil foi por causa do impeachment de Dilma Rousseff que até hoje as instituições brasileiras batem cabeça porque um impeachment sem causa é um terremoto político que não para Jair Bolsonaro hoje é presidente da república deputado porque houve impeachment de Dilma Rousseff ele é o resultado mais direto dessa situação porque quando você desacredita a democracia quando você desacredita as instituições com um golpe forjado a partir de pretextos absurdos de práticas que todos os governos anteriores faziam você acaba tirando das instituições a credibilidade e a legitimidade democrática que o Brasil vinha a construir desde 1988 então de certa forma na causa do que hoje nós vivemos desta irracionalidade que hoje eu sei que o senhor concorda comigo que é o governo Jair Bolsonaro esse descalado que nós vivemos hoje são nada mais e nada menos do que as consequências de um ato impensado que eu ousaria dizer oportunista porque criou-se fatos para se construir o impeachment se o senhor pegar este relatório do Senado o senhor verá que os decretos eram seis caíram para três esses três não dão nada do ponto de vista de gasto financeiro eles não desequilibraram nada as finanças leia por favor a perícia nada é formal tanto que o senador Anastasia diz que o descumprimento da meta que leva o impeachment de Dilma Rousseff não era material era formal e mais falava-se de forma sem perceber a deputação legal porque a meta ela é anual não bimestral como se defendeu como defendeu Anastasia e como as pessoas diziam que era sem entender o que estava sendo discutido como o senhor revela na sua fala então esse tipo de coisa me deixa deputado muito entristecido porque eu espero que um dia aqueles que participaram disso caiam em si e tenham a possibilidade de dizer eu até hoje não entendi o porquê que o impeachment de Dilma Rousseff aconteceu eu fui levado fui impulsionado mas infelizmente a democracia foi desrespeitada professor desculpa ter tido interrompido eu não vi o horário eu pensei que tinha mais um minuto não Paulo você passou um pouquinho mas tudo bem não pode conversar com o deputado não tem problema então perfeito posso oferecer cinco minutos para você deputado não precisa isso aí fica de cortesia então então quatro minutos deputado inicia agora bom vamos lá começando pelo final ministro Cardoso o senhor foi ministro da justiça é professor advogado foi parlamentar sabe muito bem que a formalidade importa principalmente uma democracia a forma como as coisas são feitas são tão importantes às vezes até mais importantes do que o conteúdo só o fato da presidenta da república ter editado decreto em desacordo com a meta fiscal a própria formalidade já é um descumpimento da legislação ela não precisava no final das contas materialmente ter um descumpimento da meta fiscal formalmente a violação já configura crime de responsabilidade e mais do que isso os 450 milhões de reais do Banco do Brasil não foram correção monetária ministro porque a inflação do período não foi de 15% 20% para bater 450 bilhões de reais foi juros e o próprio Banco do Brasil admite que foi juros e o senhor colocou a perícia do Senado como referência a perícia do Senado concluiu que o atraso do pagamento ao Banco do Brasil constituiu operação de crédito nos termos da lei de responsabilidade fiscal ora se o senhor da autoridade a perícia do Senado em relação sobre elas a ciência ou não das pedaladas fiscais do presidente Dilma Rousseff se o senhor da autoridade a perícia do Senado como eu dou para a questão de ter sido secretário ou ter sido presidente da república que editou que fez a ordem do pagamento ou não pagamento tem de dar também autoridade quando a perícia afirma e conclui que o atraso do pagamento ao Banco do Brasil constituiu operação de crédito nos termos da lei de responsabilidade fiscal e eu preciso discordar ministro Cardoso de Jair Bolsonaro ser produto do impeachment ser resultado do processo de impeachment Jair Bolsonaro tem culpa por vários crimes que cometeu eu não tenho dúvida nenhuma de que cometeu vários deles e os denuncio todos os dias na Câmara dos Deputados agora ele não é culpado de ter sido eleito ele disputou uma eleição disputou uma eleição contra o candidato petista o candidato petista perdeu em razão do descontentamento da população pelos 13 anos de governo que no final das contas no final do governo Dilma jogou 5,4 milhões de pessoas na extrema pobreza na miséria aumentou a desigualdade social piorou o coeficiente de higiene piorou a situação de vida dos mais pobres seja corroendo seu poder de compra seja utilizando seu dinheiro para pagar juros para os bancos via dívida pública e alta nos juros como eu disse dinheiro fácil dinheiro seguro houve uma piora na qualidade de vida dos mais pobres e por isso que os mais pobres tomaram a frente tomaram as ruas contra o presidente Dilma Rousseff e votaram contra o candidato petista a culpa de ter sido eleito não é de Jair Bolsonaro não esse é um ponto que precisa ser ressaltado e mais do que isso a lei voltando para a questão do empréstimo a lei de responsabilidade fiscal ela proíbe que qualquer órgão controlado pela União conceda empréstimo qualquer ente perdão corrigindo qualquer ente controlado pela União empreste dinheiro para a União justamente porque existe uma relação de subordinação e esse empréstimo foi feito configurado atestado pela própria perícia do Senado e a formalidade a maneira como foi feito importa nesse sentido tanto quanto o seu conteúdo e um professor de Direito um ex-ministro da Justiça um advogado deve saber disso muito mais do que eu muito obrigada deputado professor o senhor tem quatro minutos para a resposta veja deputado uma coisa que a gente aprende o senhor também eu aprendi o senhor também aprendeu na fala da querida é que perícia se a mim esses fatos ocorreram perícia não faz juízo de valor jurídico o perito ele não é alguém habilitado para dar parecer jurídico ou como nós falamos dictamen em espanhol o perito diz isso houve isso não houve então por exemplo a perícia do Senado o que que era relevante Dilma Rousseff determinou o momento do pagamento das verbas para o Banco do Brasil não essa é a resposta que vai encontrar isso é importante houve elevação de crédito de gastos públicos com os três decretos não isso é que é perícia agora o perito ele não tem credenciamento jurídico para manifestar opiniões jurídicas ele analisa fatos perícia analisa fatos esse quesito de que se era operação de crédito ou não ele não tem cabimento ser examinado por uma perícia ele é examinado por juristas todos os órgãos técnicos da advocacia geral da União todos emitiram pareceres dizendo que isto não era empréstimo nós tínhamos 15 pareceres dos maiores juristas do Brasil indiscutivelmente grandes professores poderiam declinar todos ao senhor que disseram que não era empréstimo nunca antes se disse que isto era empréstimo nem o próprio Tribunal de Impostos da União então portanto perícia examina fato e não afirma tese jurídica em segundo lugar é importante dizer deputado quando eu falo de Jair Bolsonaro é resultado do impeachment é porque a história ela tem causas e efeitos Jair Bolsonaro foi eleito legitimamente não estou discutindo isso teve uma disputa com o candidato do PT Fernando Haddad teria sido Lula se não tivesse sido preso arbitrariamente como diz hoje o Supremo Tribunal Federal por Sérgio Moro que vira ministro de Jair Bolsonaro ou seja tudo isso foi uma sequência Sérgio Moro contribuiu sim com o processo de impeachment quando divulga aquele áudio fora do contexto que hoje se vê fora do contexto inclusive por aquilo que foi revelado pelo Intercept Brasil que mostra que a conversa de Dilma e Lula não era aquela aquele incendiou o processo de impeachment aquilo tudo já fazia parte de uma conspiração que culmina com a eleição de Jair Bolsonaro e que hoje nós estamos pagando o preço por isso e que o senhor junto comigo tem criticado sobre o que está acontecendo agora a história não se escreve numa eleição ela se escreve numa sequência de fatos a história é uma sequência não é um momento por isso que não houvesse o impeachment de Dilma Rousseff eu lhe garanto Jair Bolsonaro não seria o Brasil não poderia passar pelos tormentos democráticos que está passando o Brasil teria ainda um lugar de proeminência internacional e de respeito e não virar alvo de chacota internacional como nós estamos vivendo por força daquilo que o nosso presidente faz isso me mostra deputado que infelizmente quando o senhor fala que havia crime de responsabilidade é melhor é necessário conhecer melhor nós não prestamos dinheiro do Banco do Brasil a União não tomou empréstimo a União pagou o empréstimo que foi cedido não havia uma relação de mútuo entre o governo federal e o Banco do Brasil mútuo é quando você empresta dinheiro para alguém o governo federal não tomou o empréstimo do Banco do Brasil ele pagou o empréstimo que tinha sido feito agricultores deputado por isso que isso é uma farsa por isso que não era mútuo por isso que não se aplicava lei de responsabilidade fiscal por isso que antes os governos que fizeram a mesma coisa Fernando Henrique e Lula não foram enquadrados o Tribunal de Contas sequer rejeitou as suas contas os fatos que levaram a rejeição das contas de 2014 de Dilma Rousseff são os mesmos praticados pelo governo anterior e quando eu perguntei isso ao procurador Júlio Marcelo ele disse é que nós nunca antes tínhamos examinado sobre esta ótica ora francamente ele próprio reconhece que os fatos serão os mesmos vá aos altos do processo de impeachment vá aos altos e aí a excelência poderá melhor conhecer o que efetivamente aconteceu talvez os militantes que estavam na rua não soubessem exatamente o que aconteceu como o senhor mostra mas infelizmente os fatos são consumados e o resultado está aí Jair Bolsonaro presidente da República muito obrigada agora eu vou fazer a pergunta feita pelo público a pergunta é do Júlio César e ele fala gostaria de perguntar aos excelentíssimos por que os mais governantes estaduais e municipais agiram na mesma infração da pedalada fiscal e não foram incriminados por nenhuma esfera agora quem terá oito minutos de agora perdão agora o José Eduardo o professor terá oito minutos de fala separando decretos de pedaladas fiscais que é o plano safra eu diria a vocês que todos os governantes do Brasil fizeram algo parecido inclusive o governador Anastasia conforme nós chegamos a falar durante o processo de impeachment enquanto governador de Minas fez a mesma coisa ou seja isso nunca foi crime a partir de um certo momento o tribunal de contas da União disse isto é crime e aí Dilma Rousseff disse tá bem então daqui pra frente nós vamos fixar um prazo e baixar uma portaria fixando um prazo 90 dias pra dar o plano safra e aí o tribunal de contas da União disse mas e o passado o que? vocês querem aplicar uma situação retroativamente quando vocês achavam que não era isso o senhor devia saber o que era a lei é o que disse veja o depoimento do procurador do tribunal de contas Júlio Marcelo que depois foi declarado suspeito pelo presidente Ricardo Lewandowski no momento em que nós arguímos a suspeição dele porque ele participava dos mesmos atos que o senhor participava e dava os pareceres contra Dilma Rousseff por isso foi declarado suspeito ou seja o tribunal de contas da União mudou a jurisprudência e a partir do momento em que Michel Temer assume mudou-se inclusive a lei para poder se fazer aquilo que era necessário fazer ou seja é de uma evidência cristalina e solar que foi uma situação engendrada falsamente criada um pretexto um pretexto para romper-se oportunisticamente a democracia do Brasil para fazer com que aqueles que não tinham votos assumissem o poder o senhor acha que o Michel Temer se elegeria algum dia a presidente da República na verdade se nós superássemos aquela crise econômica e que se o Congresso Nacional aprovasse o projeto de leis que nós tínhamos mandado seguramente o Brasil teria facilmente superado aquela situação que nós vivíamos por força dos commodities da crise dos commodities da crise energética que o senhor falou podemos até apontar erros econômicos do governo e todos os governos cometem erros agora o que foi feito com o Brasil e com a democracia naquele momento é algo que a história não perdoará por isso é necessário melhor compreender os fatos que o senhor diz que são crimes de responsabilidade vendo exatamente o que aconteceu para que talvez algum dia o senhor e todos aqueles que participaram desse momento possam fazer uma autocrítica vendo o que fizeram e o que aconteceu muito obrigada deputado o senhor terá oito minutos do seu tempo para responder a pergunta do Júlio tá bom o tribunal de contas da união demonstrou a condenação das contas de Dilma Rousseff que foi a primeira vez na história que se fez que se utilizou esse instrumento e que não existe nenhum outro julgamento de tribunal de contas estadual que tenha condenado as contas de um governador porque nenhum governador nunca utilizou esse artifício de pedalada fiscal o que é pedalada fiscal vamos lá mais uma vez pedalada fiscal é você tomar empréstimo e aí aí é nossa divergência central aí é nossa divergência central o ministro Cardoso acho que não é empréstimo o ministro Cardoso usa o entendimento do código civil mas o que eu já disse isso mas o que regulamenta o ministro Cardoso não respondeu ainda gostaria que respondesse não se utiliza o código civil nesse julgamento de crime de responsabilidade do presidente da república porque crime de responsabilidade atentado contra a lei orçamentária regulamentado por lei complementar reserva de lei complementar e a lei complementar que regulamenta o crime de responsabilidade é a lei de responsabilidade fiscal e o que a perícia atestou não foi não é uma opinião jurídica é o fato de que houve empréstimo a pergunta foi sim houve ou não houve empréstimo a perícia atestou que houve empréstimo é esse não é uma tese jurídica a perícia não usurpou a competência do julgamento do congresso ou do tribunal de contas da união a perícia atestou que houve empréstimo que o pagamento ao banco do Brasil teve mais uma vez se reforçando o ponto que o ministro Cardoso não respondeu não foi correção monetária foi juros foi juros porque o valor foi incompatível com qualquer tipo de correção monetária e mais foi juros porque o próprio banco do Brasil isso está nos altos do processo de impeachment o próprio banco do Brasil lançou como empréstimo o banco do Brasil lançou como empréstimo isso está nos altos do processo de impeachment e por isso cobrou juros enquanto o Tesouro não lançou como empréstimo o Tesouro não ter lançado empréstimo como empréstimo é crime de inutilizabilidade é crime contra a lei orçamentária e aqui está a nossa divergência central de foi ou não foi empréstimo para a perícia do Senado foi empréstimo para o Banco do Brasil foi empréstimo só para o governo que cometeu a ação irregular não foi empréstimo mas teve cobrança de juros teve o dinheiro de uma instituição sendo utilizada para outra finalidade de uma dívida sendo utilizada para outra finalidade e o outro ponto o Tribunal de Contas da União isso também nos altos do processo de impeachment reforçou tanto com o depoimento do Júlio Marcelo que coincidentemente eu li hoje o depoimento do Júlio Marcelo como com o depoimento do presidente do tribunal atestou que não houve mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União não é como se o Tribunal de Contas da União tivesse dito olha, é irregular a partir desse momento que eu estou julgando agora viu, por isso que você está condenado isso nunca existiu isso seria absolutamente ilegal o que o Tribunal de Contas fez foi atestar uma lei que está em vigor desde 2000 vai lá, olha a lei de responsabilidade fiscal não permite e condenou as contas por causa disso em 80 anos ninguém nunca foi condenado porque ninguém nunca fez essa conduta e desafio a demonstrar outros governos que tenham feito a mesma coisa não tem não aconteceu não houve nem estadual nem municipal muito menos municipal sequer teria poder para fazer isso e nem no governo federal muito obrigada ministro o senhor tem quatro minutos para responder o deputado respondendo as questões que o deputado me fez deputado as normas jurídicas elas não se dividem em blocos elas se somam porque o direito é um pouco por exemplo se eu tivesse uma lei tributária que dissesse aquele que matar aquele que cometer homicídio pagará mais imposto de renda a lei tributária não vai definir o que é homicídio quem vai definir o que é homicídio é o código penal é o que acontece com a lei de responsabilidade fiscal ela fala em empréstimo e em mútuo quem define o que é em empréstimo e o mútuo o código civil por quê? porque é um contrato privado é assim que funciona a lei que é a responsabilidade fiscal não vai definir o que é mútuo deputado por favor quem vai definir o código civil é assim que o direito funciona como um todo no caso mútuo é um empréstimo repito não houve empréstimo algum do Banco do Brasil para o governo houve uma equalização situação que havia sido feita por todos os governos anteriores com os prazos mais diferentes o último depois da União nunca tinha visto isso não rejeitou contas quando ele viu foi no governo Dilma Rousseff não, não, não isso aqui mas escuta os governos anteriores não, não, não agora estou vendo que é empréstimo aí Dilma falou também então daqui para frente eu falei não, mas e o passado mas o passado então o senhor tinha que ter rejeitado as contas de Fernando Henrique as contas de Lula foi isso é isso exatamente o que aconteceu uma farsa literalmente uma farsa aplicação retroativa de um entendimento que antes não se via pega o depois menos júri Marcelo exatamente o que ele fala segundo lugar o senhor está confundindo números de 2014 as contas que foram rejeitadas em 2014 o crime de responsabilidade é de 2015 por quê? porque você não pode fazer acusações sobre período anterior ao mandato Dilma Rousseff tinha iniciado o mandato de 2015 todos os números que o senhor está falando dos 400 milhões etc, etc tem a ver com 2014 estou falando de 2015 mas o Banco do Brasil tinha que colocar como empréstimo claro porque o Tribunal de Contas da União que o fiscaliza disse que era empréstimo coisa que nunca foi feita antes a partir do momento que o órgão de controle diz que é empréstimo todo mundo passa a se comportar como empréstimo o duro é o senhor ter que se comportar retroativamente antes do Tribunal dizer que era empréstimo que foi o que se regiu de Dilma Rousseff então percebam como as coisas se confundem ou seja o Banco do Brasil contabilizou como empréstimo mas claro o Tribunal de Contas da União na decisão de 2014 disse que era empréstimo queria que se fizesse o quê? só que nunca o Banco do Brasil tinha tratado como empréstimo nunca a AGU tinha tratado como empréstimo nunca a Secretaria o Ministério do Prolegiamento tinha tratado como empréstimo nunca o TCU tinha tratado como empréstimo e mais esse tipo de situação acontece frequentemente nos estados deputados os decretos que o senhor disse que só podiam ser por lei mas depois corrigiu há tempo que podiam ser por decreto se a lei autorizasse porque a sua primeira fala era que só a lei podia fazer não é verdade a lei autoriza o decreto faz isso acontece em todos os governos aqueles decretos que o senhor disse que eram absolutamente irregulares que não tinham números todos os governos fizeram porque é uma característica do procedimento que inclusive é disciplinado pela lei nós tivemos 25 testemunhas no processo de impeachment que dizem exatamente isso que esses decretos eram feitos sempre da mesma forma impressos em série em todos os governos que o presidente da república assinava pastas eu cansei de ver Dilma Rousseff assinando esses decretos e todos os governos fizeram isso deputado portanto quando o senhor fala em decretos sem números todos os governos fizeram porque era praxe era uma norma era um procedimento não é que eles eram clandestinos não é isso deputado era um procedimento que eles são centenas de créditos suplementares adicionais que se abre diariamente porque o orçamento é assim ele prevê uma margem deputado portanto o que foi feito por decreto tinha procedimento 25 testemunhas funcionários de carreira dizem isso mas infelizmente resolveu-se aproveitar e criar pretexto pra se dar e observo deputado apenas pra finalizar basta ver os 15 parecentes que nós juntamos ao processo e os juristas estarão testemunhando e declarando aquilo que efetivamente era essa transação muito obrigada deputado o senhor tem 4 minutos pra responder bom primeiro um furo grave na tese do ministro Cardoso que é o fato de que o Banco do Brasil lançou como empréstimo antes do julgamento do Tribunal de Contas da União não foi o Tribunal de Contas da União que primeiro julgou e mandou o Banco do Brasil lançar como empréstimo os registros mostram que o Banco do Brasil lançou como empréstimo no momento que a operação foi feita e ela não havia sido julgada no momento que foi feita então esse é um primeiro furo grave não foi o Tribunal de Contas da União que determinou o próprio Banco do Brasil considerou e o outro ponto também é que a Constituição é muito clara quando ela fala que é lei complementar que tratará de finanças públicas a gente não está falando aqui de um contrato entre mim e o ministro a gente não está falando de um empréstimo comum entre cidadãos a gente está falando de uma operação de crédito entre um banco público e o governo federal isso não é um simples contrato privado isso é regulamentado por lei de finanças públicas e a Constituição é clara lei complementar definirá as questões de finanças públicas o Código Civil é lei ordinária a lei de responsabilidade fiscal é lei complementar ela sim ela sim prevê ou então o ministro precisa afirmar que é inconstitucional o artigo da lei de responsabilidade fiscal que define operação de crédito porque porque há uma definição na lei de responsabilidade fiscal se a definição a ser utilizada sempre inclusive para as finanças públicas e a do Código Civil não faz sentido não encaixa a tese existe a previsão na Constituição de lei complementar a lei complementar existe a lei de responsabilidade fiscal e a lei de responsabilidade fiscal define não necessariamente um contrato de multo não precisa um contrato não precisa existir assim como para existir corrupção não precisa existir um contrato de corrupção o que define o que define é o fato de que o dinheiro que obrigatoriamente deveria ser repassado ao mundo do Brasil não foi repassado para pagar outras despesas e quando foi repassado foi repassado com juros porque foi um empréstimo a analogia também com o trabalhador que eu tinha esquecido de rebater a analogia correta seria a seguinte não é que eu simplesmente deixei de pagar o meu funcionário eu deixei de pagar o meu funcionário e um banco foi lá e depositou na conta dele no meu lugar eu tomei empréstimo do banco eu paguei o salário do meu funcionário via banco e depois eu fui pagar com o banco com juros essa é a analogia correta da pedalada fiscal não de que eu simplesmente atrasei o pagamento do meu funcionário atraso não é crime vários governos atrasaram o crime é você deliberadamente lançar como não empréstimo algo que é empréstimo é você utilizar um recurso que já estava compromissado obrigatoriamente para o banco o banco ia falar banco central o banco do Brasil utilizar esse dinheiro para outra finalidade e o banco do Brasil depois lança como empréstimo e cobra como empréstimo porque empréstimo é esse é o ponto central essa é a discussão central que não se pode desviar dizendo que se aplica o código civil para a lei de responsabilidade isso desculpa jurista nenhum tem esse entendimento supremo nenhum tem esse corte nenhuma juízo de jurizado nenhum de primeira instância tem esse entendimento de que a lei de responsabilidade fiscal quando trata de crimes orçamentários é regulamentado pelo código civil é consenso que é a lei de responsabilidade fiscal bom agora eu vou para a última pergunta e a pergunta é para os dois mas quem irá responder primeiro é o deputado foi golpe ou foi impeachment foi impeachment porque todos os requisitos legais para o processo de impeachment estavam presentes a presidente da república tomou o empréstimo de banco público para pagar outras despesas lançou decreto em desacordo com a lei orçamentária violando existem três três leis orçamentárias tem o plano para o eleito para o eleito anual tem a lei de detetivos orçamentários tem a lei orçamentária anual muito claramente a presidente da república violou a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual porque não poderia ter lançado crédito suplementar não poderia ter pedido crédito suplementar não tinha batido a meta se não bateu a meta a regra é muito clara você não pode pedir crédito suplementar logo houve crime de responsabilidade houve maioria na câmara dos deputados houve julgamento presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal no Senado senadores julgaram votaram na minha avaliação a única ilegalidade presente no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi ter preservado seus direitos políticos essa foi a ilegalidade você separar o julgamento da cassação do mandato em si dos direitos políticos isso não existe isso foi uma interpretação muito criativa mirabolante dada ali pelo ministro Lewandowski e pelos senadores com a conivência dos senadores claro que isso não vou ser ingênuo de achar que Lewandowski tirou isso da cabeça os senadores concordaram com aquilo e votaram aquilo preservar os direitos porque o presidente da república perde o mandato e perde os direitos políticos não existe votação em separado não é como se eu pudesse fazer como nós estamos acostumados na câmara fazer um destaque vamos separar esse trecho aqui para votar separado esse pedaço isso não existe ou você caça e tira o direito político ou você não caça e não tira o direito político na minha avaliação essa foi a única ilegalidade os requisitos a conduta criminosa está configurada está prevista e a condição política estava mais do que dada e em relação a Michel Temer assumir a presidência da república assumiu porque o partido dos trabalhadores escolheu como seu vice da próxima vez eu acho que eu acho que mudou de mentalidade vai escolher alguém mais alinhado com a ideologia do partido ali como colocou a Manuela não sei quem vai colocar da próxima vez mas quem colocou no final das contas na presidência da república o Michel Temer foi o PT que indicou como seu vice para caso de impeachment assumir o governo muito obrigada o senhor ainda tem cinco minutos deseja utilizar todo o seu tempo acho que já era o suficiente muito obrigada ministro o senhor agora tem oito minutos em primeiro lugar peço para esclarecer talvez eu não tenha sido tão claro eu nunca disse que o código civil regulamenta a lei de responsabilidade fiscal por favor não disse isso eu disse que as leis tributárias de responsabilidade fiscal muitas vezes trabalham com conceitos de outras áreas do direito e é exatamente o que faz a lei de responsabilidade fiscal quando se refere a mútuo a empréstimo a esse tipo de vínculo ela não vai definir o que é empréstimo ela não vai definir coisas que não tem a ver com o seu campo mas ela remete a legislação que trata desse propósito quem define o que é mútuo deputado é o código civil é ali que nós vamos ter essa definição e o que a lei de responsabilidade fiscal fala é que não pode haver um empréstimo um mútuo dinheiro passado dos bancos públicos para a União para os Estados não pode é isso mas quem define o que é este empréstimo é o código civil e o que é um empréstimo deputado é quando alguém me dá algo e eu tenho que retribuir no plano safra nada foi passado do Banco do Brasil para a União devolver o que havia era um empréstimo isso sim um condado de mútuo entre Banco do Brasil e agricultores banco passa o empréstimo agricultores devolvem aí se vê a diferença que inclusive demora para ser apurada e aí há a chamada equalização ou seja como o Banco do Brasil é uma sociedade anônima o governo para que o Banco do Brasil não tenha prejuízo paga o Banco do Brasil de algo que ele não recebeu portanto não é um empréstimo isso é muito claro agora quem define o que é mútuo a lei de responsabilidade fiscal não a lei de responsabilidade fiscal só diz que o mútuo não pode ser feito agora quem fala o que é mútuo qual é a natureza jurídica desse contrato é o código civil isso vem desde o direito romano tá certo ou seja portanto não é uma invenção tributária do direito financeiro o conceito de mútuo não é de direito financeiro é do direito privado foi isso que eu disse bem o segundo ponto é deputado a presidência Dilma Rousseff tinha autorização orçamentária para fazer os decretos qual é o problema quando você faz a LDO você faz a meta fiscal que pela lei de responsabilidade fiscal é anual quando tivemos a crise e a queda de arrecadação o governo mudou mandou um projeto de lei mudou a meta fiscal portanto não houve o desrespeito da meta fiscal o problema é que o TCU ao invés de entender como sempre entendeu que a meta fiscal é anual porque a lei que diz que é anual a lei que o Jolio diz que é anual passou a entender que ela teria que ser aprovada bimensalmente porque bimensalmente você tem que mandar relatório isso é um absurdo porque esses relatórios são mandados para você ir avaliando se a meta será cumprida ao final e tomar providências e não para cumprir uma meta a cada bimestre isso foi a farsa jurídica a lei é clara quando fala que a lei é anual que a meta é anual e a meta foi alterada pelo Congresso Nacional legitimamente no entanto se diz que desrespeitou-se uma meta que não existia porque a meta não é bimensal ela é anual e ela foi alterada pela aprovação do próprio Congresso Nacional então isso tudo é de uma clareza a meu ver meridiana outro ponto Michel Temer o senhor fala não quem colocou Michel Temer na presidência foi o PT que colocou para vice desculpe ele era vice quem colocou na presidência foram os senhores que aprovaram não vogue para nós a culpa nós talvez tenhamos errado em colocá-lo como vice-presidente mas quem o colocou como presidente foram os senhores que acharam que iam criar então a partir agora a grande limpeza cívica nacional como se dizia na época colocando um governo que ia combater a corrupção que era o governo de Michel Temer isso fica na consciência e na responsabilidade de vocês que defenderam na época o impeachment então por tudo isso e tentando responder a pergunta se nós não fizermos uma confusão de decretos com pedalada fiscal se nós não tentarmos criar situações inovadoras olharmos o que os governos fizeram o que os governos estaduais fizeram nós vamos chegar à conclusão que não havia ilícito praticado por nenhum processo não havia ato ilícito no caso inclusive do Banco Safa nem passava por ela se eu já vi um homicídio em que aquele que é condenado sequer participou da execução onde deu ordens para que a coisa fosse feita veja o relatório do Senado Dilma Rousseff nunca participou de nada relativamente ao Banco Safa a acusação feita por aqueles que assinaram o impeachment dizia que ela era amigo do secretário da Fazenda Augustinho então se presumia que por ser amigo dela eles conversaram em que ela deu ordem francamente é isso que está escrito na peça subscrita pela deputada Janela Pascoal Dilma é culpada por ser amigo do secretário do Tesouro que ele teria dado a ordem então ela deveria ter dado também o secretário o senador foi mais sofisticado ele chegou a falar em culpa ou perdão uma culpa em vigilando ou seja que ela deveria saber o que acontecia mas a república sabe o que acontece em cada repartição em cada dívida paga em cada situação francamente isso é grotesco do ponto de vista intelectual e do ponto de vista secundário eu afirmo com todas as letras foi golpe sempre sempre que um governo é destituído fora das regras constitucionais isto é golpe pode ser com armas com baionetas ou com discurso jurídico ou com invenções ou com confusões como esta entre decreto e pedalada em que as pessoas até agora parecem que não entenderam efetivamente quais foram as imputações feitas com Dilma Rousseff e seria interessante que olhassem o processo que vissem o que está lá para que nós não façamos uma confusão demoníaca do mesmo modo que foi feito inclusive eu chamo atenção para a fala final da então deputada ou da atual deputada Janaina Pascoal que disse Dilma não está sendo condenada por isto aqui não é pelo conjunto da obra ela falou isso tamanha demolição argumentativa que a defesa havia feito em demonstrar que nada daquilo havia ocorrido daquilo que o senhor hoje diz que é crime de responsabilidade que não foi tanto foi difícil sustentar que a própria acusadora disse não é por isso não é por esses crimes de responsabilidade não que ela está sendo acusada é só ouvir o discurso Janaina Pascoal é a confissão do golpe aquele discurso é a confissão do golpe um golpe que atinge o Brasil em 2016 um golpe que faz com que a partir daí se suceda um processo perverso absolutamente perverso com a democracia brasileira e eu tenho certeza que todos nós erramos mas é muito importante nós temos consciência e fazemos autocrítica dos erros que determinam os desastres por situações que evidentemente talvez na hora nós não tivéssemos preparadas para entender a democracia brasileira foi violentada em 2016 aquela democracia que nós lutamos para construir e afirmamos na Constituição de 1998 o Estado de Direito foi pisoteado em 2016 inventaram pretextos para atingir aquilo que as urnas eleitorais haviam determinado e uma mulher honesta porque Dilma Nosseth é honesta foi profundamente injustiçada por acusações machistas que eram feitas inclusive contra ela para que ela fosse tirada do poder para que um projeto político que havia tirado milhões de brasileiros da miséria fosse interrompido e para que o neoliberalismo voltasse às mãos do governo como hoje acontece com Paulo Guedes que é um neoliberal portanto é com tristeza que eu volto a discutir esse tema e perceber que ainda hoje não se tem exatamente o porquê Dilma Nosseth foi afastado da presidência Obrigada para encerrar Deputado o senhor tem quatro minutos para responder Bom, vamos lá eu acho irônico primeiro falar sobre volta de neoliberalismo do poder porque no momento que apertou apertaram as contas públicas a economia começou a cair a miséria começou a aumentar a desigualdade social começou a aumentar isso são dados são fatos segundo o mandato do governo Dilma miséria aumentou desemprego aumentou inflação aumentou desigualdade social aumentou basta ver o IBGE não precisa acreditar em mim eu acho irônico falar sobre neoliberalismo porque quando a situação fica difícil quem Dilma Rousseff chamou Joaquim Levy não chamou ninguém da nova matriz macroeconômica não chamou ninguém nenhum desenvolvimentista não chamou nenhum socialista não chamou nenhum sindicalista chamou o liberal no desespero de ter destruído a economia do país de ter destruído a condição de vida dos brasileiros no momento do aperto Dilma colocou um liberal Joaquim Levy como pode ser um golpe neoliberal se foram justamente os liberais que no momento que Dilma precisou foram nomeados ali para o Ministério da Fazenda e mais do que isso a lei de responsabilidade fiscal define sim operação de crédito a lei de responsabilidade fiscal é expressa olha o texto dela aspas compromisso financeiro assumido em razão de mútuo vírgula abertura de crédito vírgula emissão e aceito de título vírgula aquisição financiada de bens vírgula recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços vírgula arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas inclusive com o uso de derivativos financeiros a definição já está na própria lei de responsabilidade fiscal não há o que se recorrer ao código civil reforço esse ponto o crime foi cometido a legislação do impeachment foi cumprida o rito foi absolutamente legal chancelado pelo congresso nacional pelo Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal aliás de maioria nomeada pelos governos petistas que chancelou o processo de impeachment a sua legalidade a sua constitucionalidade por também enxergar a materialidade da denúncia contra a ex-presidente Dilma Rousseff justamente por isso reforço o ponto que não foi golpe impeachment é um remédio constitucional necessário quando o presidente da república comete crime e joga o país ao caos como nós concordamos hoje que precisa ser aplicado esse remédio contra o presidente Bolsonaro assim como foi aplicado contra o presidente Dilma Rousseff ambos cometeram um crime de responsabilidade ambos jogaram o país numa tragédia socioeconômica e ambos são ser penalizados pelos crimes que cometeram não há que se falar em um artifício ou um malabalismo jurídico para tentar fazer uma defesa do indefensável foi empréstimo a perícia do senado considerou empréstimo o tribunal de contas da união considerou empréstimo o banco do brasil que fez o empréstimo considerou empréstimo só o sujeito acusado de fazer o empréstimo é que não assume que foi empréstimo todos os outros atores envolvidos assumem portanto o impeachment não foi golpe o impeachment foi legítimo e necessário inclusive para a gente lembrar que o presidente da república não pode cometer crimes e sair impunemente como a gente não deve deixar o atual sair muito obrigada deputado o senhor tem quatro minutos para a resposta não, mas se você quis dizer o ministro o ministro perdeu olha deputado eu agradeço o senhor o senhor ao ler o artigo deixou claro o que eu disse a lei de responsabilidade fiscal define o que é operação de crédito não define o que é mútuo ela diz que o mútuo é uma operação de crédito agora quem define o que é mútuo não é ela o senhor não viu a definição de mútuo não onde ela está no código civil então preste atenção a isso não é ela que define mútuo ela define o que é operação de crédito quem define o que é mútuo que é uma operação de crédito é o código civil com todas as pessoas segundo lugar Lundin deixa eu dizer que eles destruíram o Brasil veja quantas pessoas saem da linha da miséria veja o que aconteceu com o Brasil e nós passamos por uma crise econômica sim no governo Dilma que sairíamos com grande facilidade se nós não tivéssemos encontrado a crise política que infelizmente levou a situação que era uma linha ascendente o Brasil era invejado no mundo pelo que aquilo foi feito nós estávamos numa situação internacional em que o próprio programa disse que o Lula era o cara não esquecer disso não deputado aproveitou-se uma crise econômica episódica para se transformar numa tragédia que foi o que efetivamente fizeram os defensores do impeachment terceiro ponto deputado me desculpe o STF não examinou o mérito do caso do impeachment por favor não examinou ele disse que não poderia rever o mérito se havia crime se não havia crime seguiu a tese tradicional de Paulo Grossar no processo do impeachment portanto o senhor não pode dizer que o Supremo Tribunal Federal disse que havia crime de responsabilidade ele não disse ele não examinou pegue o relatório do ministro Alexandre de Moraes que julgou o mandado de segurança último de Dilma ele não fala o que o senhor disse ele não diz isso ele não julgou se havia crime de responsabilidade ou não e mais recentemente o presidente do TSE Luiz Roberto Barroso numa entrevista disse realmente tudo indica que não havia crime de responsabilidade praticado por Dilma Rousseff o senhor leitor da imprensa que é leu essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso então por favor não diga que o Supremo julgou o que ele não julgou mais uma vez nós estamos trabalhando na desinformação e o senhor não é um homem desinformado é que é tão complexa essa situação que o senhor mesmo confundiu baralhou as hipóteses dos crimes de responsabilidade como baralha agora também o que o Supremo decidiu o Supremo não disse efetivamente deputado que havia ou que não havia crime de responsabilidade ele apenas disse isto é um mérito e eu não posso adentrar aquilo que o Congresso Nacional decidiu então portanto diante de tudo isso deputado eu apenas volto a dizer objetivamente não havia crime de responsabilidade nem o Supremo chegou a dizer isso como o senhor afirmou e o senhor próprio confundiu as hipóteses de uma forma tão clara que chega a dizer que era um luto porque a lei de responsabilidade fiscal diz o que é mútuo quando ela não diz ou seja percebam onde nós fomos parar nós estamos discutindo situações de uma tecnicalidade difícil até mesmo pessoas muito bem informadas inteligentes e capacitadas como o senhor não chegaram a entender efetivamente o que aconteceu triste para a democracia no Brasil tudo isso muito obrigada agora iremos para as considerações finais deputado agora sim o senhor tem cinco minutos para as considerações finais primeiro dizer que em um momento eu disse que o Supremo Tribunal Federal atestou que a presidente cometeu crime de responsabilidade eu disse que o Supremo Tribunal Federal atestou a legalidade e a condicionalidade do processo que é isso que lhe cabe o Supremo de fato não deve entrar no mérito de se houve se não houve crime de responsabilidade porque o juiz do crime de responsabilidade é o Senado é uma função atípica do Congresso Nacional julgar inclusive previsto no espírito das leis do Montesquieu que quando o sujeito é poderoso demais o julgamento deve se dar por pessoas igualmente poderosas por função atípica de julgamento do parlamento justamente para não 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 suscitar ânimos populares contra um sujeito que é ilustre na sociedade então é uma função atípica do parlamento de julgar o presidente da república ele é o juiz agora o processo precisa seguir a legislação e o que eu falei foi que o Supremo Tribunal Federal pode voltar no que eu disse atestou a legalidade do processo e quem julga o mérito é o Congresso Nacional quem tem a palavra para afinar o mérito é o Congresso Nacional e mais do que isso eu também não disse que a lei de responsabilidade fiscal define o que é mútuo ela define o que é operação de crédito e é isso que importa quando a gente fala sobre atentado contra a lei orçamentária que é o que define a lei do impeachment em 1979 não precisa ser mútuo basta ser operação de crédito a operação de crédito em si é vedada a operação em crédito em si não poderia ter acontecido é ilegal e ainda foi maquiada pelo tesouro que não lançou como operação de crédito que lançou como se estivesse fazendo seus pagamentos regulares essa maquiagem é absolutamente legal reforço é isso que atesta a perícia do Senado é isso que atesta o Banco do Brasil é isso que atesta o Tribunal de Constituição da União e o Congresso Nacional então reforçando o ponto houve o crime de responsabilidade o crime de responsabilidade foi julgado foi condenado e digo mais o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi necessário no momento de crise no momento de completa destruição você pode mais uma vez ressaltando pontos que o ministro Cardoso deixa de responder sobre o socorro dos liberais como foi um golpe liberal se é justamente o ministro liberal que o governo Dilma escolheu colocar no momento de crise e mais do que isso o segundo mandato do governo Dilma reforça o que eu já disse aumentou a desigualdade social aumentou jogou mais pessoas na miséria aumentou o desemprego observem os números do IBGE do segundo mandato do governo Dilma aumentou o número de pobres aumentou o número de miseráveis você teve uma precarização educação nem se fala quadruplicaram o gasto para a gente ficar pior no ranking do que quando o governo petista assumiu o primeiro mandato do governo Lula então os indicadores socioeconômicos não confunda os indicadores socioeconômicos do primeiro e segundo mandato do governo Lula com o que foi entregue no segundo mandato do governo Dilma o que foi entregue no segundo mandato do governo Dilma foi aumento de miséria foi aumento de desigualdade social foi um país com desemprego foi um país em crise e justamente essa crise começou o Brasil começou a sair da crise tendo juros de países civilizados tendo inflação abaixo de dois dígitos tendo a criação de 2 milhões e 500 mil empregos a partir do governo Temer e esse processo infelizmente foi interrompido pela eleição do Bolsonaro infelizmente nem esquerda nem direita conseguiram viabilizar uma alternativa que vencesse nas urnas do Bolsonaro como eu espero e trabalho para que aconteça em 2022 é isso como são as considerações finais agradecer todo mundo que acompanhou agradecer o diretório pelo convite agradecer o ministro pelo debate muito obrigada ministro o senhor tem cinco minutos para as considerações finais inicialmente eu gostaria de citar que eu achei bastante interessante a colocação do deputado sobre a obra de Montesquieu porque exatamente a passagem que o deputado cita é uma das passagens mais conservadoras da obra de Montesquieu que é quando ele diz que só nobres podem julgar nobres Montesquieu tinha medo do que o povo julgasse os nobres e de certa forma os senhores tinham medo que as urnas julgassem de uma concessão por isso precisavam afastá-la antes ou seja o pensamento que você utilizou de Montesquieu se aplica exatamente à lógica do impeachment vamos fazer o afastamento para que não corramos o risco do povo não fazê-lo nas urnas Montesquieu só nobres devem julgar nobres para que não possam ser os invejosos do povo os responsáveis por esse julgado segundo ponto quando o senhor fala que o Supremo decidiu pela legalidade do impeachment atenção pela legalidade formal do procedimento não da substância não pela legalidade substantiva porque esta o Supremo disse que não poderia examinar e eu acho que poderia sinto aqui vários autores que acham que pode como Celso Antônio Bandeira de Mello como Augustinho Gordillo ilustre comissista argentino porque o mérito é uma coisa o abuso de poder é outra e no caso houve abuso de poder desvio de poder do lado punha falta de motivo para decisão ou de justa causa se quiser utilizar a terminologia de direito penal houve tudo isto portanto o Supremo não afirmou que o processo de impeachment era legal quanto a substância quanto a ocorrência de crime de responsabilidade quanto a coisa do ilícito quanto a ocorrência da parte jurídica não ele seguiu a tese mais convencional e tradicional que era defendida na monografia de Paulo Grossart ou seja só analisa o aspectos da forma e não da substância e o que houve no caso de Dilma Rousseff foi um golpe da substância um golpe substantivo porque não havia crime de responsabilidade o terceiro ponto índices do governo Lula e Dilma evidente que se eu tenho uma crise econômica eu tenho um retrocesso mas eu estou falando de um retrocesso comparado no retrovisor com aquilo que eu fiz Dilma Rousseff decaíram naquela parte depois de uma grande ascensão compare os resultados com o governo Fernando Henrique Cardoso compare com o que vinha antes nós tivemos aquele momento um desemprego sim mas nós tínhamos chegado a uma situação anterior e pleno emprego essa é a diferença se eu subo muito e caio eu tenho uma queda mas olhe a montanha antes de ela ser subida e nós veremos que esses governos trouxeram uma transformação para o Brasil como nunca antes havia acontecido na nossa história olhar uma queda depois que você subiu ao cume e dizer que ele é maior do que quando você estava lá embaixo desculpe é um equívoco de ótica e um equívoco histórico e finalmente eu gostaria ainda de ponderar de tudo isto que nós vimos aqui e a meu ver ainda me espanto a não compreensão daquilo que levou Dilma Rousseff a ser afastada que aquilo foi um golpe sim um golpe na democracia um golpe nos brasileiros um golpe que muitas vezes alguns participaram até de maneira bem intencionada e não adianta dizer que não foi um golpe de neoliberais porque Dilma nomeou Joaquim Levi para o cargo muitas vezes um governo que tem uma linha política para poder dialogar com setores e restabilizar o país coloca pessoas que não pensam como você para poder harmonizar o fato de ter nomeado Joaquim Levi um liberal não transformou o governo Dilma Rousseff num governo neoliberal e vocês ou aqueles que defendiam o golpe de 2016 queriam isto não queriam só um ministro neoliberal queriam um governo neoliberal queriam as privatizações queriam o fim do Estado Social queriam na verdade que não se utilizasse o Bolsa Miséria como se falava nas ruas que é o Bolsa Família que tirou milhões de brasileiros da fome era isso mas nada nada menos que isso era a volta ao neoliberalismo a volta à subserviência ao império estadunidense a não proeminência do Brasil no plano internacional conseguiram isto com Michel Temer que era o nosso vice mas que vocês colocaram na presidência sem crime de responsabilidade que pudesse ter legitimado a restituição de uma presidente legítima um abraço ao centro acadêmico deputado muito obrigado pela elegância pelo debate fraterno duro mas que efetivamente acredito deve ter contribuído imensamente para aclarar a ideia de todos em relação a esse episódio que foi no tempo mas que permanece vivo até hoje muito obrigada a todos encerrando o nosso debate eu gostaria de saudar esse espaço que nem os dois convidados fizeram e vale ressaltar que o centro acadêmico 22 de agosto acredita na importância de espaços de debates e contraposição de ideias que nem a gente viu agora principalmente em espaços como este dentro da universidade e sempre o defenderemos e o promoveremos contudo promover debates não significa estar em cima do muro por isso reiteramos que para a nossa gestão o processo ocorrido em 2016 configura um golpe contra a primeira presidenta mulher eleita pelo povo brasileiro além de ter colocado nossa jovem democracia em risco e ter nos conduzido ao cenário político que estamos hoje como dito pelo ministro por fim gostaria de agradecer imensamente os dois convidados que dispuseram do seu tempo para estar aqui conosco nessa data além de cada um e cada uma que nos acompanhou tanto no curso como hoje no debate a presença de vocês é extremamente importante para que dias como hoje se repitam dessa forma gostaria de convidá-los novamente para que sigam nossas redes sociais nos acompanhem para saber quais eventos a gente faz quando e vários programas que nós divulgamos ao longo do ano muito obrigada ministro muito obrigada deputado foi um prazer enorme ter vocês dois aqui presentes agradeço muito obrigado e aí Vamos lá.